Na cidade de São João Evangelista, um homem foi preso em uma arma de fogo apreendida dentro de um veículo. Durante um patrulhamento, a viatura viu o veículo com os faróis apagados, né? É o que está na ocorrência lá diante da situação, então, foi feita a conversão e acompanhamento do veículo por aproximadamente um quilômetro até a realização da abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados no bolso do condutor, é isso? Cinco munições intactas, né? Durante a busca no veículo, foi localizado debaixo do banco, de trás, né? O revólver desmuniciado, aí a munição. A munição estava no bolso e o revólver estava lá, no banco de trás. Andando com o faróis apagado, sem luz. Aí, vou te contar, né? É duro, né, André? É, a pessoa sabe que é o trem errado, mas quer fazer. É, gente, São João Evangelista, paz para São João Evangelista. Meu irmão já trabalhou lá como polícia.